Bom dia amigos, um café com o Capitão especial, curtinho, analisando aí o final de semana, só para a gente poder ter o histórico, o playlist do nosso café, e as notícias, basicamente, hoje não tem uma notícia mais quente, vamos esperar a entrada da semana, porque realmente teve um contra-fluxo de notícias, porque com aquelas imagens que chegaram lá, rompimento da barragem, do Brumadinho, e com aqueles... A notícia que já estava esfriando, na questão do lamentável que teve lá, voltou à tona com a surpresa de que havia possibilidade de achar muito mais corpos lá do que achou. Ficou então em segundo plano as votações no Senado, né, e na... A Câmara era barbada, o Rodrigo Maia, registrar aqui a grande traição do PT a Marcelo Freixo, né, já reparei isso no outro vídeo, já descobriu que mais de 15 deputados do PT não votaram no Marcelo Freixo, é rompido, então está uma briga lá no PT. Por isso que eu acho que a linha do Ciro, do PDT, é melhor de não fazer oposição sistemática, fazer oposição programática, deixar o governo fluir, e evidentemente combater as loucuras lá do Talibã, do governo, que acho que nesse ponto a gente vai ter que se alinhar aos militares, os militares estão vendo que tem um grupo fundamentalista de 4, 5 ministros ali, que são uma coisa do retrocesso, que está a prejudicar muito o Brasil e o trabalho do Paulo Guedes, mesmo a gente achando muito exagerada a parte liberal, mas ali há uma inteligência. do lado daqueles fundamentalistas religiosos, ali, daqueles... está muito ruim. E do futebol, pessoal, a demanda grande com o capital é o futebol. O futebol... aqui, já tocado o telefone aqui, eu tenho que recusar. O futebol é uma demanda muito grande. E o Flamengo está indo bem. Passeou lá, vai fazer a semifinal com o Fluminense, sábado, né? E domingo vai ter Vasco e Resende, para depois fazer a final da Tassão Guanabara. Em breve eu vou montar um vídeo sobre o que nós pensamos sobre isso. E mais na frente vamos discutir os temas, porque, realmente, eu sou sempre chamado a falar de Flamengo, futebol, que é a maioria dos amigos. Mas todo mundo sabe que eu gosto de comentar também política, carnaval, cotidiano, e deixar um registro histórico nisso aí. Então, cafezinho do capitão hoje assim, bebendo até um supinho, uma vitamina de abacate. Sucesso a todo mundo. Hoje é mais curtinho e deixa as coisas acontecerem, que tem muita... a agenda está muito grande. Forte abraço a todo mundo, meus amigos. Unir as tradições e marchar rumo à vitória. Forte abraço a todo mundo.